Há algo que precisa mudar Umas coisas que estão dentro de mim Deixar de ser omisso a tua voz Prostrar-me aos teus pés e rejeitar meu eu Me esvaziar Morrer pra mim mesmo Rasgar no meu coração E em teus braços me lançar Vou me esvaziar dos teus conceitos Me eternizar nos teus deleitos Sentir a tua mão me envolver Vou colocar minha vida em teu altar Me entregar a ti sem me reservar E mergulhar nos teus rios E me lançar aos teus pés Vou morrer pra mim mesmo Rasga o coração E rever meus conceitos És minha paixão Vou morrer pra mim mesmo Rasga o coração E rever meus conceitos És minha paixão E mergulhar nos teus rios E me lançar aos teus pés Há algo que precisa mudar Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí